Fala galera, Jonathan de Sanavoz, levando canela pra você. Hoje nós vamos mostrar como é que tá a decoração da temporada de inverno em Canela 2024. A gente tá aqui passando ao lado da Praça João Corrêa, em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Júlio de Castilhos. E você já vai começar agora assistindo o centro de canela. Aqui tem a rótula com os guarda-chuvas. E já começando a ver no vídeo, já de início, uma das ruas mais famosas do nosso Brasil. Que tem ali na frente a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Que tem visitação, você pode ir lá pra cima. Se eu não me engano é 30 pila e pra morador é 15. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, esteja com a gente nos vídeos, pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreva, deixa o like, ativa o sino do canal, que você vai estar recebendo semanalmente vídeos como esse, pra entender como é que é a vibe de canela, de gramado, da Serra Gaúcha, da região das hortências. Vou deixar o pessoal passar, enquanto que a gente prepara a capa do vídeo. Tá bonito. Decoração do dia a dia, em gramado, em canela, você acompanha aqui no canal. E a gente vai dar um giro agora, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Vamos tornar ela aqui e fazer um 360. Aqui na direita tem indicação do canal Café Cultura. Quando você estiver aqui em canela, chama a gente no nosso WhatsApp, faça parte do nosso grupo aqui, Viva Gramado, aqui na descrição. Chama a gente, paga o café aqui, que a gente vai ter o maior prazer de te receber. E tomando aquele café da tarde. Se for um sábado ou um domingo, eu consigo. Mas durante a semana, somente depois das quatro e meia. Depois do trabalho. E agora a gente está passando atrás da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que é essa igreja aqui de canela, Igreja Matriz. E você acompanhando aqui com a gente, no dia 10 de julho de 2024, temperatura de 7 graus Celsius. e mais de 90% de umidade do ar. Está aquele frio com chuva. Agora parou a chuva, por isso que a gente está conseguindo fazer a gravação também para vocês. Olha que bonita essa rua que ficou. Ficou um tempo em obra. E a obra foi entregue tem... Está fazendo um ano, eu acho. E agora colocaram esses guarda-chuvas com os tons terrosos para a decoração do inverno em canela. Recebendo aí um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. Estão falando que vai nevar. Escreva nos comentários se vai nevar. Bota lá, hashtag vai nevar, hashtag não vai nevar. E a gente vai contabilizar aqui para saber quem é que está achando aí que vai nevar. E eu acredito que vai nevar no final do mês, igual nevou em 2021. Está parecido, o clima está bem parecido. A última vez que nevou aqui na Serra Gaúcha foi dia 28 de julho de 2021. E você que está inscrito no canal há um tempo, já conhece a gente há um tempo, acompanhou ao vivo. Se você está conhecendo a gente agora, se conheceu há pouco tempo, tem vídeo no canal, é só botar ali neve em gramado 2021. Jonatas de Sá, que vai aparecer aí a indicação do YouTube para você. Aqui tem essa rótula com essa decoração. Canela está de parabéns. Decorou a cidade para receber os turistas, para reaquecer a economia local, que é a do turismo, a retomada do turismo. Em breve a gente vai passar para vocês um evento que nós estamos produzindo juntamente com o Mundo Gramado e toda a equipe. Ali no Cídica, será realizado dia 23 de julho agora, daqui a 13 dias, às 19 horas, estaremos conversando com empresários locais pela retomada do turismo e a reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora a gente está passando na Osvaldo Aranha. O nome dessa rua aqui é Osvaldo Aranha. Está tendo bastante construção de prédios. Os prédios têm que ter no máximo 4 andares. Não pode ter mais do que isso. E você pode adquirir o seu apartamento, o seu terreno, aqui no canal também, que a gente já tem divulgado algumas oportunidades. Em breve vai ter mais vídeos sobre imóveis aqui em Gramado, em Canela, na Serra Gaúcha. A gente fala aqui, Gramado, porque a gente vê como uma cidade só, como se fosse Granela. A gente já falou isso ali no podcast também, no Mundo Gramado, que está voltando a ter episódios. Muito em breve você vai acompanhar a gente nos eventos ao vivo, nas transmissões ao vivo dos eventos aqui da Serra Gaúcha, nos restaurantes, nos passeios, nas indicações. E agora você vai ver a Roda Gigante. Vou dar uma acelerada aqui, virar para a esquerda. Vou mostrar para vocês aqui a Roda Gigante. Vou mostrar para vocês aqui agora a Roda Gigante. E a gente está saindo da cidade de Canela, indo sentido Cidade Gramado, através da Avenida das Hortências, que é essa avenida aqui. E você está a bordo, de carona, na sua Smart TV, no seu smartphone, aqui nessa caminhada de mais de quatro anos, vamos fazer cinco anos agora em setembro, morando aqui em Gramado, em Canela, trazendo essas cidades que você ama, que você gosta, para a sua família, para a galera que assiste com a família, um salve para os familiares presentes aqui no canal. Estamos aí com 21.100 inscritos, acho que chegou a 21.150. O último vídeo que a gente fez no domingo, domingo passado, ele já está na marca de 10 mil visualizações, visualizações, obrigado pelo seu carinho, pela sua indicação, obrigado pelo seu like, pela sua participação, antes de mais nada, essa amizade que a gente tem construído, e a gente tem se conhecido aqui, quando estiver aqui, me chama. Esse negócio que eu falei de, dali do Café Cultura, me chama mesmo, que a gente vai se encontrar aqui. pessoal, aqui tem cinema, aqui na Havan, aqui da Estátua da Liberdade, tem a Roda Gigante, e essa iluminação aqui, tem a Roda Gigante aqui, que foi inaugurada no mês de maio, final de abril para maio, acho que foi isso, e você acompanhou ao vivo também, acho que foi final de abril, mas tem vídeo aqui no canal também, Roda Canela, Jonathan de Sá, você encontra o vídeo, e sempre quando tiver, alguma dúvida, sobre alguma coisa daqui, se você jogar aqui no YouTube, o nome da sua dúvida, e botar Jonathan de Sá, provavelmente vai ter aqui no canal, tá bom? Até aquecedor, a gente já botou, quando a gente adquiriu aquecedor, a gente botou aqui no canal, e você já deve ter assistido, se não assistiu ainda, bota lá, aquecedor, vai precisar de um, quando morar em gramado, eu botei assim no título, e aí bota lá Jonathan de Sá também, que vai aparecer vídeo nosso, tá bom pessoal, é isso, agora a gente está chegando aqui, no pórtico do Canela, é do Canela, que a galera daqui de Canela fala, do Canela, aqui na esquerda tem o pórtico, e na direita poderia ter um pórtico, referenciando a cultura portuguesa, que está as etnias daqui, de gramado e Canela, é isso pessoal, obrigado pela presença, agora a gente está chegando aqui na neblina, apertar o botão da neblina por aqui, se você quiser mais vídeos, aqui no canal, deixa aqui nos comentários, quais vídeos você deseja, que a gente vai procurar produzir para vocês, beleza, forte abraço a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo, Tchau.